É, segue pelo aterro Aí passa o Rio Sul, passa o túnel Entra na Barata Ribeiro, primeira esquerda Mas para que eu vou comer um sanduíche Filé com abacaxi, faz favor E aí Fausto, beleza? Tranquilo Jambete super funk Fugitiva favorita Manda chuva do swing Na favela, no subordo, na van Fugitiva desejada Procurada, respeitada Evita na favela Fabelita favorita Vai dizendo, vai cantando Não chore periferia Don't cry for me, fangin' town Não chore periferia Don't cry for me, fangin' town Jambete super funk Hopiude pelifêmia Negamor, no coração de todo mundo Iluminando o submundo A benfeitora do swing da alegria Na favela No subúrbio No 526 No 464 No 4723 Vai chegando Vai dizendo Fabelita favorita Não chore periferia Don't cry for me, fangin' town Não chore periferia Don't cry for me, fangin' town Você aí, aceita um pacto comigo? De repente te interessa, meu amor? Deputado iniciado Deputado iniciado chega mais Que não se vê Mas tá presente Vai me querer Vai me consumir Até você que não se vê É please to meet you Please to meet you Please to meet you Please to meet you Hey, hey, hey Aceita um pacto comigo? Vai por mim a sua gostosura Derretida de delícia perigosa Vem pra mim? Come to me Come to me Devoto do fácil Plaquetas do pensamento Buraco negro filosófico 3% do seu cérebro oblíquo Ser involuntivo Agrandai! Emergir! Que louvor descobrir uma nova ideia Para um velho problema Salmões e evangelhos Primaveras, verões Estagnar a luz Crer a minha alma Fusão de átomos Crerá em meu magnetismo Universos paralelos Te possuirei, ó ser inocente Me lerás Me estamparás Me comprarás Desejosamente, ó ser influenciável Me consumirás Em letras garrafais Caixa alta, caixa forte Me choverás Te insolarei Serás meu Tua serem objeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chega mais pra me levar Policial apaixonado Chega mais tá combinado Deputado iniciado Chega mais tá combinado Executivo milionário Chega mais tá combinado O morro gritou O morro gritou Todo o bairro gritou Evita da favela chegou Negonevita chegou Delgada Encarnada Trocinha Grossona Grossona Grossuda Funkeada Jambete 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 Pro Júnior chegou Muito além Não interessa Tô aqui Pronto De novo Despachando Olha pra mim Pronto É isso aí Gostosura derretida Já foi Jambete Pro Júnior já foi Fogo Santo Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Eu sou mais eu Moro Bota fé no que eu te digo Já tá tudo meio escrito E eu insisto Viciada na dança da alma Sou Funkeada pelo mundo Assim levada Vou dizendo no swing Dessa fé em quase tudo Sempre nada Que já tá tudo meio escrito E eu insisto Jambete Pro Júnior Negona Pro Júnior Eu sou Jambete Pro Júnior Negona Pro Júnior Negona 100% Negona 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 Gostosona Negona 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 Gostosona Negona 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 Gostosona Negona 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 Gostosona Fogo Santo no olho Fogo Ego no mane Fogo Santo no corpo Tô com ego no flag Fogo santo no bolso Tô com ego no amor Policial apaixonado, chega mais, tá combinado Deputado, iniciado, chega mais, tá combinado Executivo, milionário, chega mais, tá combinado Deputado, iniciado, chega mais Rebote, rebote, revoltado, chega mais Policial apaixonado, chega mais Sou gostosura, derretida, desvelícia, perigosa Você vai me ter Você vai me admirar Você vai me sonhar Você vai me querer Você vai me consumir Até você que não se vê Please to meet you Please to meet you Please to meet you Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto